Eu voltei e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma receita de café cremoso. É bem fácil, a gente só vai precisar de três ingredientes. Café salúvel, açúcar e água morna. Então vamos lá, vou fazendo e mostrando como é. Vamos começar, eu vou botar uma colher, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos misturar tudo. E botar água. Uma, duas, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então vamos lá, vamos lá. Agora vamos bater tudo com a batedeira. Então é assim que fica. Eu bati por três minutos. E agora eu vou ajeitar pra gente tomar. Eu vou botar o leite morno. Pode ser gelado também. E... Eu vou botar o leite morno. E fica assim. Você pode adicionar mais açúcar. Delícia. E... E... E é isso. Se você gostou, se inscreve no meu canal, deixa o like. Me segue lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.